Rapaz, você se dá conta que é sexta-feira, quando você acorda sua pica tá com mais disposição do que você, meu irmão E pra priorar eu abro a porta do quarto aqui, dou de cara com a diarista, olho pra ela, olho pra mim Ela com 45 anos de idade, eu, ah minha mãe, não vou liberar não, hoje é sexta-feira, chupa minha pica Vem ilustrar minha pica com óleo de peroba, sua desgraça Vem botar cheirinho no meu ovo aqui pra ele ficar chinino, desgraça, rapaz Ela olha, me respeite, eu vou dar queixa de você, vai dar queixa da casa da desgraça Vem botar queixa, eu vou esfolar seu cu, que aí você vai ter motivo pra dar queixa, Maria da Penha, sua puta Aí quando chega no fim do dia, ela olha pra mim, cadê meu pagamento, seu pagamento é piroca, cara de desgraça Dentro da sua boca, sai daqui, sua puta, bora fudê, cambada de desgraça, que hoje é sexta-feira, porra Ela quer pirocada, toma toma na buzeta, ela quer pirocada de segunda sexta-feira Esse mesmo? Só um teste Ela quer pirocada, toma toma na buzeta Ela quer pirocada, toma toma na buzeta, ela quer pirocada, toma toma na rabita, ela quer pirocada de segunda sexta-feira Vucu, Vucu é pro nós mesmo, nós gosta de bagunçar Aham, 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 aham E se tem baile na favela, nasce catecária Tem maconha, uísque, lança e piranha querendo dar Tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar Aham, 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 aham Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Aham, 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 aham Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar E aí, e aí, e aí, e aí DJ WA, já ia esquecendo a vinheta, hein Vaca-pune, vaca-pune Vem lá, aham, 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 aham Pelo que é pinocano, toma tapa na buzinha Então não quer pinocano, desocura, sexta-feira E aí, é esse mesmo? Só um teste Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir sentar Já tô com a pica invernizada, então tu pode vir mamar Já tô com a pica de mamão, né? Então tu pode vir sentar E aí, e aí, e aí DJ WA, já ia esquecendo a vinheta, hein? Bacapundo, bacapundo Bacapundo